Um homem ficou em preventiva pela prática de violência doméstica. O suspeito agrediu física e verbalmente a mulher em Braga durante 17 anos. Foram 17 anos de horror para uma mulher. Um homem de 44 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Braga na sua casa. Os militares receberam uma denúncia acerca do seu comportamento ao longo destes anos e quando entraram na habitação, o suspeito recebeu os militares apontando-lhes uma arma de ar comprimido, injuriando-os. O indivíduo tinha em sua posse ainda 62 munições e um pé de cabra. As autoridades averiguaram que o suspeito agrediu por várias vezes física e verbalmente a mulher de 38 anos com quem está casado há duas décadas. O homem foi ouvido por um juiz no Tribunal Judicial de Braga esta quinta-feira e ficou sujeito à medida de adequação mais gravosa à prisão preventiva.